Agora assim também, mesmo se eu tivesse minha companheira certa, minha mulher, que eu gostasse dela, ela gostasse de mim, mas eu acredito que eu não entendo bem a chamada de Deus na minha vida, mas todos nós, eu acredito que seres humanos, eles têm uma chamada específica de Deus na sua vida, mas eu acredito, mesmo eu que minha mulher, mas eu me envolveria, e pregaria, ministraria, louvaria, seria igualzinho como eu estou agora sendo atualmente, pregando, ministrando, mas eu digo, um dos motivos que me faria, que me leva também a pregar e ministrar é o que? É o fato de eu também não estar conseguindo ela, a minha companheira mulher que está comigo, é como resposta, como um protesto de que eu não aceito isso, de que eu não concordo com isso, de eu estar sozinho, e era por estar com ela, a gente está aqui agora sentado no ônibus, conversando com o outro, aí como resposta eu faço o que? Pregação, culto, reuniões, debates, ensaio, como eu faço ensaio na segunda e na sexta, agora ela é o primeiro motivo principal? Não, o primeiro motivo principal é tipo a mim próprio, a um agradecimento a Deus, pela minha existência aqui na terra, como diz aquele hino, né, e agradeço a Deus maravilhoso, por tudo quanto pedi sem merecer, e tantos outros motivos também, mas ela pode ser o motivo, ela é o motivo, mas não é o primeiro motivo, que primeiro tem que ser o que? Deus, segundo, amor próprio, terceiro é o que? Conjugue, e o quarto é o geral, um amor geral, amigos, famílias, vizinhos, etc, etc. Tchau, tchau.